Porto Cláudio Ramos Francisco Meixedo Gonçalo Ribeiro Samuel Portugal Diogo Costa Fábio Cardoso Tepe David Carmo Marcano Zaidu Jorge Sanchez Wendel João Mário Zé Pedro Steven Eustaquio Marco Gruich Nico González Ivan Jaime André Franco Alain Barella Romário Baró Bernardo Folha Gabriel Véron Merti Toremi Francisco Conceição Pepe Pepe Galeno Tani Namesu Fran Navarro Tony Martínez Eva Nilson Gonçalo Gonçalo Borges Sérgio Conceição Vão Gabriel Véron Véron TV Tão 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma